É duro, né, Zé? A gente jogar com qualidade, com preço baixo, ah, não dá, né, velho? A gente tem que ser ricão, comprar 350, jogar capado. Vai sair o Silent Hill? Ah, então, não vai sair Silent Hill, né? Aquele Silent Hill do PS2 lá em 2024. Ah, eu tô pensando em vender, velho. Eu quero jogar um pouco a era do PS2, ter aquela sensação gráfica do PS2, tá ligado? Pô, pode ir adicionar o áudio aí, galera. É o mesmo motor gráfico do Hellblade, cara. É o mesmo, tá ligado? É a versão 5.3, cara. Tô com vontade de fazer. Ó, vocês podem adicionar o áudio, fazendo um favor, se quiserem. Que que é? Não, mas é... Ali é falta de grana, né, cê vê? Porque, assim, o... Ah, eu acho que é falta de hardware mesmo. É, também. Também, porque o console não é feito pro motor. É, o console não é feito pro motor, velho. Todo jogo que saiu com o motor, com esse motor lá, ficou bosta, tá ligado? Olha, olha aquele que cê postou lá, Diego, que tá rodando 120 no Series S. Que lá é motor, é o 5 já também, né? Então, o PS tá uma bosta, o jogo, todo capado, todo borrado. Ô, Zé, além de os caras jogarem capado, eles tão jogando borrado também. Uma coisa que eles tanto, né, ficavam lá no PS4 falando que era o Xbox One, que era borrado. Resolução, resolução. Os caras tão jogando borrado desde 2020, Zé. É, é antes já. É, é claro que é antes, Zé. Eles criaram, né, a narrativa. Opa, tu viu o cara chorando lá, aquele beats main lá? Aquele bicho é chato pra cacete, né? Ah, já tá no blog faz tempos, cara. É, caçadorzinho de like. Isso, aí ele faz assim, ó. Ai, pessoal, eu não sabia que o Series... Ele botou agora, assim, ó. Ai, pessoal, tô decepcionado. Ele botou o print do analista de beats lá, da primeira página. Quando conversa com essa frase aí, tô decepcionado. É, é, não, é, não. Ele botou, assim, ó. Ele comprou, é que assim, ó. Ele comprou o Series S e ele sabe. Já pode colocar na testa do cara, putinha de like. Aí o que que ele fez? É isso. Aí o que que ele fez? Ele pegou, é, pegou aquele primeiro print que mostra só a resolução lá, comparando o One X, o Xbox One, o Series S, o Series X lá. Colocou só onde diz a resolução. Porque a resolução do One X é maior que a do Series S. Resolução. Ele tá em 4K no One X e tá em 1440p no Series X. Só que tem um problema. Porém, tipo, tudo tá melhor. Vegetação, textura, tudo, tudo. Tem mais densidade de pessoas. A sombra é baseada, a iluminação, a sombra, as sombras são baseadas em tempo real. É, tem retracing lá na garota. Tudo, tudo é melhor. Mas ele não botou isso. Ele só botou assim, ó. Estou decepcionado. É, que o One X consegue 4K e o Series S não. E não sei o que. E aí, a galera desceu a lenha, tá ligado? Ele excluiu o post. A galera destruiu ele lá, cara. Ele pegou e correu. Ele ficou se vitimizando. Aí, eu sabotei a minha dúvida aqui. Botou nada. Aí, aquele... Como é que é o... Aquele que segue a mil grau que ganhou o... O play do... Play do... Como é que é aquele? O Pony lá. O Rayman. 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 Esse aí é outro retardado. Aí, ele botou assim, ó, cara. Pelo menos paga o Blue, né? O Twitter Blue pra ganhar um pouco de dinheiro em cima dessas merda que tu fala aí, tá ligado? Esse beatman começou bem, porque... Parecia que era honesto, mas depois você viu que era tudo por like. É, ele fazia os comparativos do Force do Gran Turismo, né? Mostrando como é que o Gran Turismo era e tal. É, daí você pensa assim... Eu tava falando pro Diego Zé. Você pensa assim, pô, esse cara aí é legal. Vou dar uma moralzinha, dar um RT, tá ligado? Aí, passa duas semanas, você vê que o cara é puta de like, véi. Eu não vou ajudar mais ninguém, Zé, com RT, com... Ah, não dá, não dá, véi. Eu falo pro Diego, véi, quando você vai fazer um bagulho, nem dá RT no cara. Tira o print, tá ligado? Ah, não dá mais like pra esses caras não, véi. Tira o print do bagulho. Não dá mais RT, tá ligado? Aí, ele botou isso ali, só que ele viu o vídeo inteiro. Com certeza. Aí, eu peguei e botei os prints do vídeo, mas sabendo que ele tava de mau caratismo. Eu peguei e botei embaixo, assim, pô, você não deu nem o trabalho de postar. O resto das fotos, só botou aquela que ia engajar. E aí, a narrativa dessa. É, que ia engajar, né? Aí, ele pegou e excluiu o post, cara. Ficou muito na cara que tava punhetando o like. É, daí a galera ficou putaça, viu? A galera destruiu ele lá, tá ligado? Aí, ele começou a tentar desvirtuar o assunto pro outro lado. Tipo assim, não, é que assim, ó. Pô, eu queria que a retro no Series S fosse gráfico de um Onyx 4K, não sei o que, não sei o que. Cara, não é bem assim, cara. Não tem que... Ah, velho, que loucura é essa, né? Aí, eu falei, pô, então você é burro. Porque o Phil Spencer avisou desde quando anunciaram o console que a retro ia ser da Xbox One. Só os jogos de 360 que iam ser aquelas versões melhoradas de Onyx. Aí, ele pegou e, tipo, excluiu ali, tinha excluído o post, bloqueou todo mundo ali e tirou os comentários. Não, ele acha que é fácil moldar uma retro com um videogame que é feito pra ser o básico da geração. Ele acha que é fácil moldar tudo isso aí pra servir de célula pro xCloud. Que até hoje é o Series S, eles têm intenção de colocar, de ser a base o Series X, mas até hoje é o Series S. Que é complicado essa parada de ter dois videogames diferentes. Eles acham que é fácil, cara. Não, não é assim. Pô, se a Sony tinha feito o resto com tudo. É? Mas os caras são retardados demais. Não, eles não são mal carados. É bem certo. É mal carados. É que os caras se iludem. É que daí o cara fala um negócio do Xbox, ele ganha like. Aí ele vai lá e outro post fala do Playstation, ele ganha a mesma quantidade de like. Ou até mais. Aí ele acha que é assim que vai ganhar like. Falando tudo. Aí ele não... Aí perde a personalidade, né? Aí ele fica só vendo assim, eu quero fazer número de like. Que se foda a minha opinião. Eu quero número de like. Por exemplo, hoje a moda tá sendo falar que vai vender o Xbox. Eu vou falar que vai vender o meu Xbox. Pra ganhar like. É final. Aquele é o paladinho do AI. Eu vou fazer o protesto. Não, não sei se aí. Esse aí virou uma puta de... Esse virou uma puta de... Esse virou uma puta de lá e da noite podia, véi. Da noite podia. Da noite podia. Pro PC, pato. PC. Outro que eu tentei ajudar. Outro que eu tentei ajudar, velho. Outro que eu tentei ajudar, velho. Dava uma mãozinha da VRP Live, tá ligado? Outro que eu tentei ajudar, velho. Outro que eu tentei ajudar. Exato, porque ele sabe que é o mesmo sistema. Ele sabe que é o mesmo modelo. Ele vai lá e faz. Só pra ganhar lá. Cara, onde tem um real envolvido, os caras já abaixam calcinha, véi. É incrível. Incrível. O bagulho envolveu um real, já abaixou calcinha. Eu tenho que envolver a tecnologia ao Microsoft estendido. Que é tu indiretamente e ela tá ganhando a mão. Não, sim, mas eu digo esses caras de like, deu um real e já abaixou calcinha, tá ligado? Ah, deu um real aqui, já vou baixar calcinha. Pô, até aquela fazendinha, Zé, parece que tretou, tá ligado? Tudo que eu falei cotife naquela treta cotife, tá acontecendo, os caras dando facada lá nos caras lá, velho. E, ó, mas isso aí, ó, por uma hora, quando acaba a comida ali fora, os ratos começam a se devorar, velho. Lembra que a gente falou aquela vez aqui? Um realzinho, baixa calcinha. Um realzinho, já tá baixando calcinha. Lembra que a gente falou aquela vez? Já vira inimigo, já vinha de facada. E eles iam apoiar lá os caras lá, isso ali era porque era tudo carrapato, lembra que a gente falava muito assim? Sim, isso aí é tudo carrapato, vão apoiar lá os caras da Mil Grau, capítulo da galera ali. E foi um por um, né? Foi aquele viking. Foi aquele viking, foi aquele... Sim, foi aquele... Manda por fora aí. Enquanto eu não sei, mas eu já sabia o que ia acontecer, mas eu só não esperava que fosse tão rápido. Aquele que baixava a calcinha por um real, que até colocou calcinha sutiã numa live... O Cabeçudo lá. O Bretas. O Cabeçudo, é, o Cabeça de Olinda lá. O Cabeça de Coco lá, ó, do Pará, lá, sei lá onde é aquele bicho. É de Olinda. O pastor de São Paulo é o Ceará. É, só que não mora no Brasil, né? Mora em Rondônia. Eu acho. Não sei. De Gerardo de Parque brasileiro. É, pelo que eu sei, não é no Brasil que ele mora, mas é isso aí. Aí, parece que meteu a faca lá nos caras lá, velho. Se rebelou lá, começou a falar mal até do Capim, que ele era fã lá. Aí o Capim fez um post assim, tipo assim... Que ajudou eles pra caramba. É, o Capim falou assim, pô, um desses caras veio aqui em casa. Eu acho que ele tava falando do Cabeça de Olinda, tá ligado? É. Que o Capim recebeu esse cara na casa dele. É, o Bretas teve lá. O Capim fez um post, né? É, o Capim fez um post. Porra, velho. Um desses caras veio até aqui em casa. Como é que pode? Eu falei, é... Puta de like, velho. Deu um real baixo calcinha. Esse mesmo já se vestiu de mulher? Em live? Quase de cinco reais. Mas o cara deu cinco reais na live se vestido de mulher, velho. É, velho. Tem, não tem. E eu tentei avisar, né? Aí eu brinco, eu falei com o Diego, eu mandei aquele gifzinho daquele desenho antigo. Eu te disse. Eu te disse. Eu falei, o do Capim vai me bloquear, velho. Ah, mas aquilo ali... Mas aquilo ali tá lá explícito, só de ouvir aqui. Ah, foi aos pouquinhos, né? Aquele viking, lembra? Aquele viking que tentou também... Entendeu? Não sei o que é. Eu peguei só esses carinhos. Eu peguei só os primeiros. É, foi um por um. Aquele que não jogava nada. E depois começou a jogar roxado. O que era jogador de Microsoft. Ah, o... Esse Rayman ali veio falar comigo. Acho que é o Ratazana Xbox agora. Ele mudou o nome, não é mais a dele. É, eles ficam mudando de dólar, eles têm personalidade. Não tem, não tem. Aquele bicho, o Rayman, veio falar comigo. Porque ele tinha perdido a conta, daí eu não tava mais seguindo a nova. A gente sabia que tinha a nova. Aí ele veio falar comigo do nada, assim. Apareceu a solicitação de bate-papo, eu fui lá ver a ele. Daí ele veio assim pra mim, hein? Tá sabendo da treta? Aí eu falei, que treta. Que dá uma de uma de um sem braço, né? Eu falei, que treta. Eu fiquei sabendo. Aí ele veio assim... É, daí eu falei assim, que treta. Daí ele veio assim, ah, o pessoal lá do Radicais, não sei o que. Aí eu falei assim, ah, aquele bando de carrapato lá. A gente já tinha cantado a pedra faz muito tempo já. Falei bem assim. E tem mais dois ali. Falei bem assim, ó. E tem mais dois ali que ainda vai apanhar lá o tipo. Só não quero falar. Aí ele veio assim, é, não. Os caras são fogo. Ajudaram um monte de eles. Eu ia falar. Se ele perguntasse, eu ia falar. Que é os dois que vão meter a faca ali. É o... Tá ligado? Eles fingem que não levaram. Enquanto ele estiver ganhando mais do lado do pifo, ele continua. Naquele momento que não. Talvez isso era mais pra eles. É. Ah, mas o cara ganhou, o cara ganhou... Ó, eu ia falar. O cara ganhou bancada, o cara ganhou guarda-roupa, o cara ganhou computador, o cara ganhou até emprego, zé. Chupando o ovo da Mil Grau lá como carrapato, tá ligado? E mesmo assim chupava de carrapato de cara, ele chupava de fotovelos, chupava o carinha da Vox. O cara chupava todo mundo. O cara chupava todo mundo. Esse bicho aí, ele é o famoso isentão. É o isentão. Mas eu vou dizer, por que o tiff me bloqueou naquela treta lá? Porque ele tinha me derrubado a segunda conta, esse bambi. Ele derrubou a minha conta naquela treta com ele. Aí ele descobriu que eu tava contra a conta, que eu apareci numa live do Dolph. No outro dia minha conta foi derrubada e foi ele que derrubou, que é essa conta que voltou agora. Aí eu fiz uma nova conta e marquei o tiff e falei, ó, isso aqui é o seu chupa-ovo aí, tiff. O tiff ficou bravo comigo e me bloqueou. E tudo na treta do tiff eu falei, esses caras vão fazer a mesma coisa que fizeram, sempre vão te apunhalar. O que aconteceu? Um por um tá apunhalando os caras, velho. Um por um. Só que o tiff virou putinha de like também. O Diego gosta do tiff, ó, vou deixar bem claro aqui. O Diego gosta do tiff, ele não concorda comigo. Mas, na minha opinião, o tiff virou putinha de like também. Porque ele aceita as paradas, tá ligado? Não tem personalidade mais também. O cara já aceita a parada, o cara vai lá, faz a parada e ele nem liga, tá ligado? Não tem personalidade. O capim já não. O capim já chega e fala assim, porra, velho, eu recebi esse cara aqui na minha casa. O cara fazendo isso aí, velho. O tiff é aquele cara que chega e fala assim, ah, hoje tá na moda falar que o Phil tem que ser demitido? O Phil tem que ser demitido. No outro dia, ah, tá na moda falar que o Phil é foda? O Phil é foda. E o putinha de like. Eu não sei. Eu não acompanhei mais. Mas então ele mudou de 8 para 80. Porque não era assim antes. Quando eu acompanhava a minha opinião, não era assim. Mudou, mudou, mudou. É que ele mudou para se enquadrar na rentabilidade, tá ligado? Para se manter rentável. É, questão do Xbox, assim, do Xbox, ele ainda fala do Xbox e ainda zoa o Playstation. Só que ele virou aquele cara sem personalidade, ele vai na onda. Ah, isso aqui tá dando like, eu vou falar disso aqui, tá ligado? Ele se adaptou à questão de quê? De ser rentável. Porque hoje é o que dá a renda, é isso, é like, tá ligado? O engajamento, você... Ainda mais o cara que trabalha com o azulzinho, tá ligado? O cara que trabalha com o azulzinho. Até porque ninguém mais quer Gameplay. Todo mundo quer saber só de fofoca. Só de fofoca? Ninguém mais quer saber de quem tá jogando, quem não tá. Fofoca, polêmica, tá ligado? Que nem agora polêmica e é de novo o Siris S. É isso, vamos falar do Siris S, que nem fez esse beat, beat, beat que aí, Diego? Eu não vejo... Eu procuro aí canal e papel, é bom, entendeu com o jogo, mas é só os mesmos canal e da gringa. Daqui... O Capim ainda é Gameplay punho, velho. Gameplay punho. Bicho abre lá e lá e se vocês alguém tem... É, mas a tristeza... A tristeza do Capim me deixa triste. É, eu também. Eu também. É uma tristeza? É, eu acho que ele não entendeu como que... O que que tá acontecendo aí, porque ele é do meio, o meio dele é podre. O meio dele é podre. O meio dele é podre, ele é podre lá, ele é, dá com o cancelamento, mais ou menos. Porque esse meio que ele escolheu, é podre. Ele tá vendo isso e ele transfere isso, tá ligado? Aí, que nem se falou, fica um negócio meio... né, triste, né? Triste, é triste, triste. Ele tá jogando, mas até você tá jogando sozinho. Só ele. É, ele perdeu aquele tesão que ele tinha antes. Ele era carismático, ele era engraçado. Ele era o cara carismático, ele é o cara engraçado. Mas ele pode voltar, ele pode voltar só ali. Só ele entender, só ele entender que esse meio dele é podre, que ele não tem que dar bola, tá ligado? Tá, ô pato. Pinto, pato, a gente, todo mundo vive de bolha. Todo mundo tem bolha. A bolha dele é aquela ali. Ele ganha dinheiro daquilo ali. Se aquela bolha dele estourar, tu acha que ele vai conseguir outra? Não. Não consegue. Por isso que ele tem que ser de novo o Capim de antes, tá ligado? Se o Capim de antes, falar, falar, falar. E se ele cortar os caras? Não, se ele cortar os caras, ele vai perder, tudo. E a galera que é geração novinha, não gosta disso aí. Não gosta de verdade. Não, então, é isso que eu tô te falando. O outro lado, que criou o Xbox Mil Grau, já se adaptou. Já virou pétilha de like. Já se adaptou. Não, eu não posso falar o nome agora ou... Ah, eu... Porque o Diego... Porque o Diego gosta dele e ele tem amizade com os caras lá, então eu posso estar queimando o Diego, entendeu? Não, não é questão de que os caras não entendem, os caras não entendem, os caras não entendem, os caras não entendem. É, então, porque assim, o Diego tem a minha opinião e tem a sua, é. Só que os caras não entendem, é que eu tenho a minha opinião e o Diego tem a dele. Os caras nunca entenderam isso, tá ligado? Você ainda vou se falar mais, porque o Diego gosta dele. Não, é o Tiff, virou pétilha de like, pra mim, minha opinião, minha, minha, minha. Acabou? E o Capim, e o Capim que não se adaptou a isso, ele tá sentindo o golpe, então ele transfere isso pras lives dele, não é mais aquele Capim que, tipo, falava o que queria falar, tá ligado? Ele meio que tá se segurando. É, hoje nem dá mais pra ver, né? Se o cara vive do YouTube e de glitter e de... Ah, então, é. E é, essa onda de cancelamento por qualquer coisa, é. É, então, é. Chamar de feio hoje, ela já gera processo, né? É, é. Falar que o David Jones é retardado já é capaz de desmebar o canal do cara. Não pode. É. Pode chamar o cara de mentiroso, sei o que ele é mentiroso. É. É foda. Ô Diego, entra no... Ô Zé, você tá com o Lord of Fire instalado? Nem gosto desse tipo de jogo. Ah, tá. Entra aí, Diego, falta só meia hora pra você ir embora, vamo passar o bichão lá. Tô formando hora aqui, já tô 30 minutos só andando aqui. Os caras ficam puto. Pô, eu peguei a semente do calcule lá, pô. Eu vou por no YouTube, eu tô 30 minutos andando em volta do lago, jogando pedrinha no lago. Esse aí é tipo o Souls-like, aquele... É... Não, é... Dark Souls, é Dark Souls. É muito bonito, Dark Souls aí. Só que é mais bonito, muito mais bonito. Muito mais bonito, velho. O bagulho é bonitão mesmo. A nuvem funciona de boa aí, Zé? Funciona. Santa Catarina, parceiro. É, então. Coloca mesmo. É, pô. Tipo, não é seu estilo, mas só pra gente se divertir aqui. Internet na vista. Sem compromisso. Direto do Hitler. Sem compromisso, só pra gente se divertir. Direto... Direto... Meu filho. Fascista! Fascista! Olho azul, branco! Eu sou... Família com cinco filhos! Já sou assim mesmo? Pô, já sou racista! Família com cinco filhos! Olho azul! Vamos assumir o meu... Vamos assumir o MyFill, né? O meu filho. Peraí! 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 O Diego... O Diego é tudo que os caras odeiam. Família com... Com bastante filhos. Tudo olho azul, branco... Os caras odeiam. Os caras odeiam. Não binário. Não binário. Com um guarda-chuvinha contra o arco-íris lá no perfil. Só os baileados. Macho alto. Hahahaha! Macho alto. Hahahaha! 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 Que que é? Hahahaha! Que que é? Hahahaha! 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 Nossa! Do Ghost Reiko! Lembra velho? Você... Hã! Só falta o copinho do Starb... Hahahaha! 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 Eu lembro daquela live direto velho! Hahahaha! Copinho de... Muito né? Copinho do Starb... Bigodinho, motlinho... Hahahaha! Hahahaha! Que a gente tava zoando que você parecia gay... E você falou... Ah e vocês aí ó! Só falta o copinho! Hahahaha! Hahahaha! Tomado o cu velho! É... Se ela fosse monetizado ele teria perdido com o... Hahahaha! 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 Mas eu acho que os dois é divertido jogando com o amigo velho! Hahahaha! Eu não zerei aquele lá até o próximo! Hahahaha! A gente zerou em live, velho. Farmei em live. Eu serei o Widen, mas eu acho muito confuso, é muita coisa pra minha cabeça. É, ele é mais complexo. O Widen é bem mais simples, né, pra jogar. É. Esse jogo aqui, Zé, esse Dark Souls aqui, ele é bem complexo também, velho. Bem mais que o Dark Souls normal, tá ligado? É, é muita coisa pra minha cabeça. Eu tava falando pro Diego ontem. Você fica com preguiça até de jogar. É, é comando pra jogar pedra, é comando pra não sei o que. É. Pô, instalou, jogou, viu animação, bateu, morreu, passou, zerou, próximo. É. Tô farmando água agora, Zé, fazendo efeitos na água. Aqui, eu tô rodando que nem um cachorro louco, fazendo efeitos na água, farmando hora. Porque ele não pode farmar hora, é proibido. Então, eu faço por isso, por isso, porque é proibido. Eu tô esperando o Diego entrar, velho. É, eu saio aí, velho. É, eles cagarem. Ô, tipo assim, você joga mais com o cara, você farmar hora. Você joga menos com o cara, você é o meu alface. É desse jeito. É, o Diego, eu tô esperando você, velho. Entrando no jogo aí. O Zé vai entrar também. O Zé vai entrar todo... Ah, sério? Vai, a gente vai ter que defender o Zé, porque ele não vai nem saber jogar uma pedrinha. Será que dá pra ele pular o tutorial? Porque o tutorial é chato, hein, velho. Ah, não vou jogar esse aí, maluco. Ah, então beleza. Qualquer coisa a gente joga o Wyland. O Wyland tá na nuvem também. Joga o Wyland. O meu inglês é diferente, tá, Zé? Quando eu falo... Ah, tem que passar o boss ali? É, passar o boss. Só passar o boss. O pato fica rodando aí. Chama aí, chama aí. Farmando e rodando. Ah, é, tem que te chamar. É na fogueira, né, que chama, né? Eu acho que é. Não é nem. Deixa eu ver, é multi-jogador. Aí, ó. Chamar o fascista. Chamar o fascista. E aí? Pai Alpha de olhos azuis. Parece um morcego. Caralho, um monte de gente que tá jogando, velho. Um monte de gente jogando. Boa, esse jogo aí é um dos mais... Mais aguardado, cara, no Game Pass. Mais aguardado foi surpresa, tá ligado? É um bagulho. É que o Kaxi já tá tão acostumado com o jogo chegando no Game Pass que o jogo lança já tá aguardando o Game Pass, né, Zé? Eu acho engraçado. Talvez já é hora de chegar no Game Pass. Eu achei engraçado. Já vamos direto pra lá, vem cá. Vamos, vamos. Bora, você já sabe matar ele. Eu vou ficar só assistindo. Não dá, não dá. Não, é o meu mundo aqui, seu viado. É. Por que você queria? Você fez a sementinha lá? Fiz. Ganhei 5G de conquista lá. Onde que você pega a semente? Me ajuda aí. Só depois que mata a mulher. Ah, tá. Vamos lá. Eu vou ficar só assistindo, hein. Pô, você não botou uma ponte aqui, mano? Não, é o meu mundo, cara, caralho. Pô. Não, o Diego, acho que eu tô no mundo dele. Que é tudo feito já, tá ligado? Você entrou no meu mundo, Diego. Você acostume isso. Não é, velho? Aqui é o meu mundo. Tem que ter que se adaptar. Tem o Parará, só tem galho e araucária. E o que eu tô aqui? E meme? A minha cidade é a capital do meme. Muito memes. É a Rússia brasileira. É... Cornelio... Não, Cornelio no Engenheiro Beltrão. Hum... Cornelio e Procópio. Só as alemãs. Ué, tá parado aí. Eu liguei, eu liguei. Eu liguei, eu liguei. O Diego tá se divertindo no... Farmando no game e brincando com o cachorro, José. É assim que funciona. Ele farma uma hora no videogame. E fica brincando com o cachorro. Tem que fazer um bagulho lá, né? Aí os caras chamam ele de farmador? Os caras chamam ele de farmador? É eu que eu tenho que fazer? Eu não consigo fazer. Vai. Vamos ver. Pô, é não tá funcionando não. Tá funcionando não. Eu tenho que ir... Eu tenho que ir em algum lugar e ativar ou é só usar a lanterna mesmo? Ah, meu caralho. Como é que é, Diego? É só usar a lanterna ou tem que ativar? Começou. Tem que ativar em algum lugar, não é Diego? Ah, já sei o que é. Já sei. Peraí. Ih, que ela não tá mais nem aí. Não, Diego. Você vai morrer afogado. Sai daí. Peraí. Como é que é essa parada? RT? Não, não é RT. Merda. Ah, é aqui. RB. RT? Não. Ô, Diego, me ensina aí, velho. Vou bater o régua aqui, mas não volto mais. Não, cara. Clica aí, até. O LD, aperto o X, pô. X? Eu tava montado aqui, a gente tava montado. Agora foi, agora foi, agora foi. Diego tava aqui, ele tava com cachorro. É, ele fica com a porta amostrada. É, é, é. É, o cachorro, cusou ele. Cadê o meu irmão? É, é. Valeu, valeu. Falou, Zé. Obrigado aí. Valeu. Falou, Zé. Nois. Ai, bicho. Caramba. Valeu, meu herói. Perdi a metade line. Estamina foi pro espeto. Que nem o Zé falou, esse jogo aqui é muito complexo. Um monte de comando. Tô tão velho que isso aqui. Eu sou senil. Hum. Parece que tem a escada agora, né? Peraí, peraí. Tem alguma coisa aí? Ah, tem um... Solta ele lá pra mim lá. Cadê o... Porra. Obrigado. Aqui, ó. Tá onde veio esse cara? Eu tava aí, só esperando. Olha lá, velho. O cara pode... Ai, caralho. Tobe rápido. Escada... Escada ocupada. Pô, eu vou... Você tem a semente ainda? Será que funciona? Deixa eu, deixa eu... Deixa eu apertar aqui, aperta aqui pra cancelar. Sim, senão a gente perde life. Ali, ó. Ali, ó. O ataque. Aqui é a Esparta. Vamos lá salvar, vamos lá salvar. Isso aí. Vamos salvar o bicho sombra. Eu vou descansar, velho. O atalho. Se eu não vier na árvore aqui, ele some. Depois, se a gente morrer. Entendeu? Se a gente morrer lá, ele some. Tem que salvar. Bora. Eu já aproveitei e descansei. Porra. Porra. Ó, chegou outro aí. Chocaram. Nossa, tem três, Jeff. Tem três. Morrei. Não. Não, cara. Vai no renome. Pô, veio tudo ao mesmo tempo, os bichos, cara. Esse aqui solta um foguinho. Aqui é chato, né, velho? Onde que é agora? Eu esqueci. Pra cá, pra cá. Embaixo não tem nada não, né? Pô, vamos zerar esse jogo junto, Diego? Uma vez no meu mundo, uma vez no seu. Vamos ficar fardinho, né? Você consegue jogar a semente aqui? Não, eu só tenho que pegar a semente. Eu não tenho, eu não posso usar nada aqui. É, no meu mundo você só serve de apoio. Igual eu joguei ontem, eu vi, não dá pra fazer nada. Vai direto pra lá, né? Você tá com as moralzinhas já de matar ela? Ô, chamar o cara, chamar o cara. Onde que é? Aqui? Não dá, não tem ele aqui. Você vai ter que morrer algumas vezes, eu acho, poder chamar ele aqui. Assim, ele fica. Onde eu tô aqui, ó. Pra mim, não tem nada aqui, então ele não tá, não. É, eu acho que tem que morrer. Mas deixa que não vai precisar, eu acho. Eu vou deixar a água de sand, porque tá na live, tá? Ah, tá. Agora a gente vai farmar a hora de um dos dezembro. Eu matei ela bem de boa ontem. É, quando ela dá aquele ataque pra baixo lá, que ela fica vulnerada, né? Todos aqueles que iriam ver a nossa will defiada. Mesmo quando a nossa sofrência continuou, eu honra o meu pedido de paciência para o Exactor. E, ainda, você agora aparece antes de mim, um estranho. Ele não gosta que ele não gosta de entrar nos grupos, sei lá porquê. Ele não gosta de entrar nos grupos, sei lá porquê. E um que eu não posso trocar. Coelho é. Ó, se espalha. Tá. E ó. Eu acho que eu vou jogar uma... Aí. Uma granadinha nela. Você tem granada aí? Joga também. Nossa, velho. Já me pegou esse filho da puta. Agora, agora. Não, enganou. Agora, agora. Opa. Ficou vermelho. É só dar um parry quando você dá um parry. Qual é essa merda? Qual é essa merda? É difícil pegar aqui. Ela se jogou. Me pegou eu defendendo ainda, velho. Que bosta. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Cara, ela tá me seguindo. Olha lá. Puta, me enganou. Era bait. Como é que dizia isso aí? Como é que dizia isso aí? Ó, ela tá me seguindo. Acho que é porque eu... Eu... Não, velho. É. Não sei. Eu já vou morrer de novo. Eu já gastei tudo em meus lives. Agora. Não era agora não. Foi bait. Não. Não. Ela faz duas vezes quando atacaram. Ah, tá bom. Não. 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 Ela faz duas vezes quando atacaram. Pô, até que enfim que ela tá te seguindo agora. Ó. Eu tô longe. Tira o que que eu tenho aqui pra usar. Cadê o meu live. Vai pro chão, mulher. Nossa. Usa live aí. Usa live aí. Usa live aí. Matou eu. Matou eu. Foda que não revive, né? Acho que eu tenho. Dá aí. Não. Esquiva. 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 Esquiva é melhor? Cara, você tem que pegar... Porra. A defesa vai morrer. A defesa morre. Esquiva. Não, não duas vezes. Aperta uma vez só. É. Ela gasta estaminos também. Eu vou ver essa ali. Não, tá quase morrendo ela. Pô, eu vou me aguentar. Morreu. Não. Eu tenho uma ervinha. É, você tem uma... Você tem uma ervinha que ela vai pegar. Pegou você. É, é isso aí que você tem que cuidar. É a pegada dela aí. Eu vou me aguentar. Eu vou me aguentar. Eu vou me aguentar. Eu vou me aguentar. Defende. Segura a defesa. Não, não defende, pá. Pera aí. Eu tô usando a ervinha. Eu vou me aguentar. Eu decorei a sequência dela, eu quero esperar ela ir puxando, é um horrível ser parceiro. É um sanguinário, então não está selecionado esse sanguinário, não, você não tem mais. Sanguinário é a cruz ali, isso aí que é foda, não, é só não dá um beijo, não tem mais uma vida, é só você não ficar. Não, não é só você não ficar no meio, você tem que tomar cuidado que você não tem vida, é uma só, vamos ver se eu consigo achar o cara lá, se eu consigo botar o bote ali, ele não morre tão fácil, eu matei ela só com ele ali, vamos direto, vamos correr, vamos direto. Aqui também, só esquiva, e aí é só esquiva, eu recomendo jogar em alta performance esse jogo aqui, é mais preciso. Não, está de boa, está fluido pra caralho, é que eu uso aquela parada do FreeSync, não sei lá, FreeSync. Está bem fluido, velho. Não, não é nem pelo fluido, é pela precisão, tá ligado? Ó, o cara fica aqui assim, ó, está aqui ele, ó. Cadê? Ó, vem aqui, está disponível, só chama ele. Ah, sim, bora. Ô, coisa boa, velho, velho. É senil também, então ele vai ajudar. Dois senil, senis, senis. Vamo lá. Ele vai estar lá lutando, já, vamo lá. O bichão já tá lá, já? Mas como é que entra o bicho? Segura. Não, tá aqui, não. Não, cara, só aperto o A. Aperto o A, aperto o A. Aperto o A, aperto o A. Ah, tá. Eu achei que tinha que usar a lanterna mesmo. É um script, velho, o bagulho. É, agora tem que cortar o... Isso. Bora, bora, bora. Vou arrebentar com essa mulher aqui. Ó, aí, ó. Nossa. Agora ela... Ela tá atacando o cara, ó. O parceirão lá, o senil. Nossa, o senil é forte pra caralho. Sempre pela senil é forte pra caralho. Sempre pela senil é forte pra caralho. Esquiva, esquiva. O senil arrebentou com ela, velho. Agora ela vai pegar as asas. Olha lá, olha lá. Até era a hora de ter marcado ela. Vem, ela vai matar a arma. Não pode ser mal. Sai do meio, sai do meio. Isso. Quando ela vai mergulhar, cara, sai do meio. Olha lá, o cara tá atacando a arma. Vamos. Ele é bom pra caramba. Ele ajuda muito esse bot aí. Ele é forte. Ó, eu tô acertando ele. Não bate no senil não, velho. Senil é parceiro. Eu não gosto disso aí, não. Não gosto disso aí, não. Ai, me pegou. Escapei. Escapei na cagada. Morri. Ah, vai se fuder. Ah, vai se fuder, Diego. Se bom, do nada. Do nada. Mas você não tá se curando, velho. Me revive. Me revive. Eu não tenho 30. Onde você tá? Tá lá, tá lá. Tá lá no cantinho. Naquele azul lá? Isso. Esquerda. Isso. Vai lá, vai lá. Dei um volto. Volta, 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 volta. Onde é que você vai, mano? Pera aí, velho. Eu tô me defendendo. Eu já te vi. Eu já te vi. Calma. Tava vendo o que o bicho ia fazer. Aí. Tava vendo o que o bicho ia fazer. Pô, você tem que segurar, velho. Não, você tem que segurar. Não, mas não deu tempo. Tava muito ruim. Metade de life. Tava já. Tava lá. Só deu tempo. Cadê o bichão que morreu? O nosso bicho? Ou o nosso parceiro morreu aqui. Tem como revivir. Vamos lá. Olha, vai dar mais. Ai, caralho. Era o bait. Era o bait. Era o bait. Nossa, isso aí é chato. É isso aí que matou. É chato pra caralho. Escapei. Ah, escapei, mas levei. Ah, escapei, mas levei. Tá quase morrendo de alguma maneira. Putz. Deu na cara. Oh, para, mulher. Sai. 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 É só aguentar agora. Olha, que doença. Essa porgaria aí. Eu tô tentando, velho. Não, levei raiva. Não, levei raiva. Putz. Putz. Só falta. Enche a vida. Tem mais. Mas eu tenho uma vida nessa. Tá ligado. Cuidado. Sai, sai, sai. Caralho. Você tem mais. Caralho. Agora, tudo bem? Eu dei perna. Beleza. O.o. O que eu não fui cuidar dela perna? Caralho. 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 Opa, a gente pegou o boot, mas eu jogo o boot mesmo, eu não tô nem aí, se tiver 10 boot, o chefe tá ao lado de um parceiro cooperativo. Eu ganhei também, velho. Olha que massa, eu já tô com 80G no jogo. Se tiver 20 boot, eu uso, eu não tô nem aí, velho. Ainda mais se for boot ser new, que nem a gente tá aí. Não, é que assim, o boot é bom mais que o boot ser. Porque ela fica só em cima dele, tipo ali, né? Aí distrai. Pô, isso aí tá com cara de... Não, não, não vai piorar. Esse é o efeito especial aí. Ah, efeito. Pivada. Massa, né? É a mulher de novo? A gente vai ter que matar a mulher de novo? É, agora é mais difícil agora. Mas você não... aí é aqui que você não passou ontem? Não, eu passei. Tô brincando, pô. Ah, tá. Eu já tava desanimado, porque eu já tinha perdido uma vida. Eu falei, aí fudeu. Aí fudeu. Cadê o velho senil pra gente chamar pra jogar juntos? Ah, assim mesmo se joga, como é que se sacrifica? É, só pra não dar o culpa a dois. Agora entra aqui, ó. Peraí, antes de entrar, vamo ver as paradas aqui. Um monte de coisa aqui, peraí tio. Tô no meu mundo, não se esqueça. O que que é isso aqui? Como é que faz isso aqui mesmo? Esqueci. Segura aí, segura aí, segura aí. E esse negócio brilhando aqui, o que que é? Vigor. Ah, um dia eu tinha morrido antes. É. Pô, eu ganhei bastante tique, cara. Olha que da hora. Gente, será que sou parado se eu ganhei? Eu tô com um monte de investimento aqui, cara. Tem que ver daqui. Olha o olho dele fica azul, velho. Quando tá assim, ó. Que louco. Que louco, velho. Bora. Peraí. Que que é aquilo ali, ó. Tem um negócio aqui também, ó. Umas borboletas. Ah, semente. Aqui, ó. Semente. Como é que usa semente? Negó semente? Não sei. Então vem cá, vem cá, vem cá. Não, mas aqui tem um. Aqui também tem um. Aqui, ó. Tem um o quê, pô? Um pra usar semente. Não vai, usa aí. Eu não sei. Cadê a semente? Peraí, pronto. Como é que tá ganhando o vestido sem fugir? Yes. Aí você pode até transportar a hora que você fizer. Eu não fiz aqui. Eu fiz lá na... Você fez lá no... No carinha, né? Uhum. É, lá naquela caverna lá. É que onde... Onde tem essas orquídeas aí... Não faz, tá ligado? Ah, agora eu trouxe 100%, ó. Três lives. Isso aqui. Agora você pode... Vamos lá, então. Agora é pra cá. Segue a história. Segue o Diego. Ó, eu não fico pra cima ainda. Segue o fascista. Eu não fui pra cima ainda. Vamos ver o que que é aqui. Uhum, rapaz. Um balzão aí, ó. Pega aí. Você pode pegar? Não. Eu não peguei. Não posso pegar. Você não pode. Aqui é só o meu mundo. Você tem que se adaptar ao meu mundo. Eu só te ajudo. Ou você tá brilhando em amarelo, cara. Vem, agora vamos pra baixo. Escada. Ó, lembre-se que... Agora mata. Tem uma CGzinha legal. Lembre-se que no seu mundo tem um baú pra pegar ali. É, eu vou ter que vir ali outra hora. Não, eu jogo no teu mundo também. A gente farma hora nesse jogo, tá ligado? Vamos fazer 300 horas. É que eu não tô muito mais longe do que aqui. Eu tô um pouquinho mais pra frente só. Eu joguei porque eu tô morrendo no boss. O boss é logo depois. Então vamos no teu boss lá. Eu saio daqui, vamos lá. Peraí, peraí. Vamos farmar a hora, velho. É que assim, ó. Não é que o boss é difícil. É que o espaço que você luta com ele é muito, muito pequeno. Aí não tem pra onde você fugir ali. Aí esse primeiro boss aí é fácil. Porque tem espaço grande pra fugir. Dá pra chamar o Senil lá? Não dá. Eu tentei achar, mas não achei lá. É esse o chefe? Não, esse é o cavaleiro da cruzada lá. O chefe. Vem cá. Aqui é como se fosse uma safe house, tá ligado? Esse poderijo. Um round... É, daí tem mais um aqui, ó. Ó, tem um aqui no meio, ó. Ó, ativou. Uhum. Melhorar a personagem. Eu vou melhorar o meu. O que que você tá melhorando o teu aí? Força? Pouco de cada. Eu vou vendo ali, ó. Força, agilidade, vitalidade. Nossa, a minha agilidade só tá 8. Vou colocar um pouco mais de agilidade aqui. Ah, a minha tá com 12 já. Doze? Maio a dia tá bom. Ô, que porra é essa, velho? Que que eu fiz? Ah, velho. É foda ser mão de alface. Eu não sei o que eu fiz aqui que tá dando loading, cara. Você botou pra descansar. Tem baú pra reserva, pra guardar as coisas aqui, ó. Pra guardar item. Eu acho que eu tenho até coisa aqui que eu guardei, cara. O que que é o inferno, Diego? O que que é o inferno? O quê? Como assim? O inferno lá na... Nos atributos. O inferno me adorei. Me adorei. Me adorei. Olha lá, velho. Se eu quiser eu posso expulsar o fascista. Vai de três. Vamos conversar com ele. Ah, não é a mulher que a gente acabou de matar? É um milagre. Velho é um esquisito aqui. Sim, como bom. Eu quero que vou ajudar você. É de matar? Não, não. Até a sombra do jogo é bem feita. Tem sombra, né? O jogo tem sombra. Não é jogo do Playstation. Contenado dentro dos sanguíneos que você carrega. Se você encontrar qualquer quintessenceiro, que você me avisa. E eles podem substituir o poder do meu sanguíneo. O estúdio do Playstation com uma sombra dessa aqui. Os beacons devem ser crensados. O sentinil é restaurado. E a deer alterna conforme você está no ângulo da luz. O que é que é, pô? O dia que o Playstation tiver essa sombra aqui, ela fica maior e menor, né? Conforme o ângulo da luz. Ah, sim. No caso, a luz está vindo bem debaixo. Então, ela joga a sombra lá para trás. Sim. É. Aí, se você chega mais perto da luz... É, ela vai lá. Pô, você melhorou a sua parada? Olha o tamanho. Ela fica gigante, essa sombra. Olha lá. Que louco, 4. É, ué. É o que eu te falei. No Playstation não tem essas paradas, não. Um jogo de Playstation, mano. Do estúdio da Sony. É tudo cagado lá. O que está fazendo aí? É uma melhora do sanguinários. Só que eu não consegui melhorar, não. Eu não tenho a que... Tem incidência. Conversa com a mulher aí. Se você tiver a que incidência, ela te dá a melhora. Ah, velho. Você tem ela? Eu não entendi, velho. Eu não entendi, velho. Eu não entendi, velho. Onde você achou ela? Será que é aquele baú? É aquele baú? É aquele baú? É aquele baú no dia. Vou pegar aí. Olha, velho. Meu nome é Gunmeyer. E eu sou um exactor dos Dark Crusader. É. Ah, eu vou só conversar com a mulher, porra. Você pulou ela só porque é mulher. Não é medieval. Você falou assim, não sei. É um estranho pra nós. Olha, tem mais um. 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 Ah, dá um pra... Agora tem quatro. Tem quatro cargas. Não, dá, ó. É aqui no baú que você pegou esse bagulho? Será? Não, esse eu peguei e ganhei de algum lugar isso aí. Não consigo nem acessar o cofre, velho. Que bosta. Aqui que eu falei, vim cá ver o negócio. Vim cá ver. Olha aqui, bota. Olha aqui que louco. Aí tu pega a tua lanterna e... Ó. Pega a tua lanterna e vira pra cá na mesa, na frente da mesa. Olha que bicho esquisito. Que que... Você descobriu pra que que ele serve? Não. Tem que fazer o... Acho que só no outro esqueminha. É, faz o esqueminha. É, tem que fazer. Fazer o esqueminha do outro mundo aqui. Eu não posso. É, eu não posso. É o X, né? Olha aí. Vai lá. Rapaz. Que que tem? Fiu. Que que tem isso? Que que tem isso? Que que tem isso. Que que tem isso? Que que de pra fazer do último tipo aí? Que que tem isso? Nossa, que que de... Ah, dá pra comprar também, ó. Vamos ver se tem a resinécia. Ah, esqueci que eu tô aí. Esqueci que eu tenho a lança. Nossa, é muita coisa, velho Chega a dar até preguiça Eu tô cheio de item pra vender, tá? Mas você viu que dá pra comprar item também? Esse aqui é o que? Catarizador, umbral Nossa, aumenta o poder do feitiço Como é que compra? O valor... Ah, tem que ter vigor Deixa eu vender umas paradas Essas flechas de madeira podem vender tudo, né? Essas paradas de madeira Top, velho Luz de madeira pode vender tudo, né, Diego? Não usa um... Não Olha, cara, 220 cada um, ó Que louco Ó, vou comprar um cachorro, umbral Melhorar a lanterna do brau Eita, nois Ah, eu não tenho Falta a lanterna Deixa eu ver o que é possível Fica aí, vim Esse catalisador Catalisador de umbral parece ser interessante, velho Falta a lanterna do brau Só que é R$650,00 Tô quer R$650,00 Quanto? Eu acho que eu consegui comprar Tem? Aí você já pode encaixar o olho aqui mesmo Ó Ó, onde? Você comprar o olho E umbral Aí depois você volta E vai tá lá Encaixar o olho Eu não tenho dinheiro Mas pra que serve, será? Pra vingança Aí você vai encaixar na lanterna Ela vai te ajudar a achar a vingança A vingança acho que dá vigor Caramba Caramba Deixa eu ver melhorar a lanterna Ó, selecionar Encaixa o olho Pra melhorar a lanterna também é o olho Não O formão Formão anti Não há olhos Pra encaixar o olho Merda Gastei mil Que isso? Não, mas daí você compra o olho Também não dá pra comprar o olho não Ele mandou roupa Vingança Bem danosa Vingança Bem danosa Bem danosa Depois eu vejo Trouxe lindas Yuri Ah, eu não consigo fazer mais nada aqui Olha, a lanterna é de um braço, não tem Não, a lanterna você tem, você vai melhorar ela Vai melhorar a lanterna Peraí, peraí, peraí A lanterna é a que você tem, velho Ah, eu sou pobre Muito caro É, eu tenho 3 mil fogos, mas eu não sei, ó Quantos olhos que tem que botar, encaixar o olho no umbral É um olho só Não é, ó, não vale, ó Por que eu não consigo comprar o olho? Eu comprei, por que não deu? O valor de vigor insuficiente Ah, esse aqui não é o olho Pato, esse aqui é outra coisa, ó Ah, é o olho da vingança Esse é outra parada Esse olho do umbral ali, ele fica ali embaixo do seu xp Você tem ele? Ixi, agora como é que cancela? Tem que ir lá no principal, lá, vamo lá Agora eu tenho que usar aquele olho aí Mas a gente tem ele? Eu tenho aqui, ó, melhorar o personagem Ah, agora eu posso usar o bagulho Peraí, me ensina, Diego Vai devagar aí, me ensina Aqui é CNIL, você tem que me ensinar Como é que é? Melhorar o personagem? Peraí Percepção Percepção, onde é que é? Eita Que risada foi essa, velho? Tá churro, tá aqui de bobiça Ai, risada, cara Ele te deu uma mamada aí Tá doido É, risada de safada aí Que que é isso aqui, Diego? Me ensina, me ensina Peraí, vai passo a passo Aqui é CNIL O que eu tenho que fazer? Melhorar o personagem? Não, aqui é só pra... É, aqui, se você tiver Lá em cima tem um número Que é as almas, lá, ó No caso eu tenho Eu posso aumentar uma vez, ó Nível Vou pro nível 20 Vigor Vai pra... Vai aumentar oitocentos E tem um pouco, lá Onde? Onde? Ó, radiância Eu não sei o que é essa radiância Deixa eu ver Melhorar o personagem Você tá falando, né? Na opção melhorar o personagem, né? Caralho Pra que tamanho? Que tamanho que é O que é que é foda É Pra que ele tá fazendo aí? Ah, eu não tenho mais nada Já gastei tudo Ó, físico Físico? Onde você tá vendo físico? Peraí Onde você tá vendo essas porra, velho? Aqui é tudo melhorar o personagem, ó Tá, melhorar o personagem é força, agilidade, resistência Vitalidade, radiança e inferno Isso, eu amentei lá o último lá Tá E isso aí envolve o quê? Vai se ver aí Peraí Ó, eu posso comprar um sangue náxico, ó Mas eu não posso Aí eu melhoro aqui Como é que eu compro? O que é que eu não tenho? um negócio chamado Quetecência Santa. Onde que compra isso? Ah, eu não sei. O que você tem que usar é isso aqui. Vamos melhorar. Você tinha uma? É, eu tinha uma, não sei onde é que eu tinha ganhado. Pô, agora eu tenho quatro recargas de video. Diego, tem mais um cara aqui, ó. Tem um maluco aqui, ó. Pô, como é que você usou tanta grama? Que louco, velho. Anel, maluco, vendei anel, três e eu vou lá no resto. Peraí, 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 peraí. Aqui, eu vou vender pro cara aqui. O padre compra as paradas também? Pô, esse cara não me vendeu nada não, velho. Que jogo que tá, eu me vi um monte. Eu não tô entendendo nada, velho. Acho que eu tô regredindo. Mas agora, ele não apareceu nem pra comprar o anel, ó. Arma radia, hein? Tem coisa arada aqui, ó. Olha a espada aqui, ó. Aqui é mais pra mago. Esse padre dizia de arada. É, ele compra e vende. Só que acontece, aqui é mais pra que você é mago, aqui é se você é cavaleiro que nem nós, então. O padre não me vendeu nada, nem o cara me vendeu nada. É esse que é o problema. Não, é porque você mantém almas lá em cima, ó. O foguinho roxo lá, ó, lá em cima do foguinho. Mas não aparece nem o foguinho. Não aparece nem o foguinho. Não vai comprar? É. É, ele não, esquerda em cima lá. Não, tipo assim, eu tô conversando com o Capitão Fidelis. Só que ele não me apareça, eu não preciso de comprar nada. Ele só conversa comigo. Será que eu tô atrasado? Ah, tá. Ah, agora apareceu, apareceu. Apareceu. Aparece, ele viu? Nossa, tem até machado, velho. Ó, que massa, capacete. 2.200. Ó, que louco. Tem escudo. Nossa, aqui tem tudo, velho. Ó, tem um machadinho. Que massa, velho. Tem coisa pra caramba aqui. Só que eu tô pobre, não tenho nada. É o dinheiro pra comprar nada. Deixa eu comprar um escudo aqui. Ó, tem um capacete massa aqui, velho. Porra. Ó, você viu o quê? Você viu que ainda dá pra pôr runas nas paradas ainda? Sim. Medra vital. Mas tem um anel aqui, mas tem três contos. Eu acho que eu até tenho dinheiro, mas eu não tenho vigor, velho. Eu não sei como é que funciona essa parada. Ó, vigor insuficiente. Não tenho grana. Vender, deixa eu ver se eu consigo vender aqui. Essa porra de madeira vai ser vendida. Pô, aquela roupa velha que você tem lá, você vendeu também? Presta pra alguma coisa. Vendi. Vendi tudo que eu tinha. Ó, a roupa velha também? É. Ó que da hora, velho. 2.200 a roupa aqui, ó. Diferenciada, bicho. Mas esses caras não tem as armaduras máximas pra vender, cara. É só as armaduras paia. Tipo, isso que tu tem, ó. Não vou vender nada, não. Depois eu junto dinheiro e venho comprar alguma coisa. Eu vou do jeito que eu tô. Vamos lá pro teu mundo, então? Quisito. Deixa eu salvar aqui. Vamo. Vamo salvar aí. Salva aí, vamo lá. Tá. Opa, dá pra melhorar mais aí o personagem agora. Você conseguiu melhorar mais? É, mas não vou mexer porque... Isso, aquele roxinho é a moeda de troca do jogo, tá ligado? Tá, vamo lá. Vou sair aqui, então. Aí é na fogueira que sai, né? É, daí eu boto pra continuar no meu mundo lá, daí a gente... Mata o bichão. Depois a gente volta aqui e se... Isso, eu mato tentar, né? A gente vai farmar a hora no teu jogo e no meu. Bom, o jogo é bom, hein, pato. Porra. É, jogo antigo, né? Gameplay, né? Pegada mais pá, né? Pela época. É, mas gameplay... Ó, de novo. Será que a gente passa o bichão, velho? Porque eu tô... Eu sou um velho senil. A gente tem que achar outro velho senil, velho. Pra se juntar a mim. Ó, vou te chamar aqui. Só esperando o seu convite aí. Pera aí. Pato aqui... Pato louco 2-2. O velho senil. Se desse pra colocar, tipo, uma frase depois, ia colocar o velho senil. Ó, entrei. Tô entrando. Transportar, vou tirar o gado. Aí. O chefão é a mulher, você falou? Aham. Olha o sol aqui. Cara, mas vai ser só mulher o chefe desse jogo. Olha aqui, pão. Eita, nois. Pô, mas não é esse jogo aqui que tá todo borrado, cheio de textura carregando na Playstation? Por que que aqui não tá assim? E eu tô no performance, velho. Que que é essa borboleta aqui, velho? É uma historinha. Ah, tá. Eu tô no teu mundo, eu não interajo com nada. Ei, mas vem cá comigo. Aqui quem manda é você. Vamo lá no... Vamo lá no padre lá. Que como... Eu só não sei porque que tinha coisa... Agora eu entendi. Cara, é foda. É você que faz, não sou eu. Eu não interajo no teu mundo. É, vamo lá. Vamo lá. É porque assim ó... Como eu tava no teu mundo... Agora aqui eu que tenho que me adaptar. Os itens que tinha lá... Era item... De acordo com a tua... A tua... O teu nível. É. Agora pode ser que tenha um pouquinho melhor. Porque como eu tô... Eu tô uns níveis assim... Eu não vou nem conversar com ele. Tô fraco. Pô, mas não dá. Ah, agora foi. Pô, você trocou de luva essas coisas, mas o seu cavaleiro continuou com a mesma aparência, velho. Não, eu não troquei nada. Não, eu não troquei nada. Ah... Ah... Eu sou Stoneman. Um grupo contra o Magnet. Nós fizemos de qualquer custo para nós mesmos. E por julgar essas heréticas... Eu acho que tem que conversar várias vezes. Vou até aparecer. Agora foi. Enquanto você conversa aí, eu vou dar uma explorada. Eu não posso comprar nada. Pô, tem uma chave de 18 mil. A chave feita para usar para algum portas... Oh, que doido, velho. Antes não tinha essa chave. Oh, tem umas coisinhas melhores aqui, cara. Vou tirando umas prints aqui enquanto você tá aí. Eu não tenho dinheiro para comprar nada. Sou pobre. Velho, senil e pobre. Ó, 2.500, cara. Putz. Mendigo. Só que eu não posso... Putz. Tá sem o pendrive. Deixa eu pôr o pendrive. O escudo, velho. O escudo é pior que o meu, né? Eu não consigo entender isso. Não, se é pior, então não compra. Compra essa parada aqui e vai melhorar seu físico, essas coisas, tá ligado? Defesa. Tem que ver a questão de peso também. Será que peso envolve também? Não, acho que não, né? No The Witcher o peso envolve, lembra? Uhum. Uma das coisas chadas do The Witcher é quando fica pesado, velho. Você tem que... Achar um lugar para vender as paradas. Eliminando o peso. É. Agora coloquei o pendrive, dá para... Tirar o print. É. As armas, cara. É pior que a espada já tem aqui que é igual a minha. O escudo também. Ó, esse aqui é top. Só que tipo essa lança... Eu tenho uma lança aqui, quer ver, ó? Eu ganhei uma lança uma hora lá. Aqui, ó. Eu tava usando, só que tipo... Eu vou ver se não é melhor usar ela em vez de usar a espada. Você vai de lança? Mas será que lança combina, velho? Com cavaleiro? Não sei. Esse jogo dá uma sprint legal, né, velho? Ele tem uma... Esse sim é artístico. É uma arte bem massa. Sim. Vamos lá, ó? Vamos. Tava tirando o nosso sprint aqui. Transportar-se. Onde que você tá? Tá na porta aqui, ó. Sacrário. Ah, tá aí. Aí é você que comanda. Onde você vai, eu vou junto. Tá, vamos. Vamos tentar matar uma vez. Se não der, eu vou dormir. A gente joga amanhã, anda aí. É, porque passou do horário que você tinha falado já, né? Sim, eu tinha que... Amanhã eu tinha que ir. Vamos subir aqui a escada aqui. Pô, você clica com a analogica, ele vai mais rápido, tá? Ele sobe mais rápido. Ah, é? Ah, valeu. É. Pra descer a escada, é a mesma coisa. Você clica com a analogica, ele desce escorregando. Beleza. Aqui, ó. Bem na pontinha aqui, ó. Cuidado. Porque se cair lá embaixo, você perde. Ele tira pra cara. Pô, como é que entra aqui? Fiquei preso. Tem que voltar. Ah, vou entrar junto com você. Umas mariposas aqui. Tô preso, velho. Eu não consigo ir aí. Será que bugou? Como é que você passa essas mariposas? Ué. Normal. Bugou, velho. Sério mesmo? É, não consigo passar as mariposas. Aí tem um... Ah, tem um carinha aqui, velho. Mata ele aí. Tá bugado, velho. Aí, agora foi. Nossa, a carinha vai disparar, velho. Vem, bolo. Agora liberou. Não, não liberou não. Tá bugado, velho. Agora tem que voltar lá pro descanso. Bugado. Sério mesmo? É, bugou. Tem que voltar lá pro descanso e fazer de novo. Ó, agora eu tenho um bagulho do olho ali, ó. Aquele olho que tu falou lá, ele tá ali, ó. Tá ali? Tá ali. Ó, eu voltei pro descanso. Não sei se é pra você que tem que voltar. Vou dar uma descansada. Vou dar uma descansada. Talvez descansar de... Ele desbuga. Ficava as mariposas e não... Elas não deixavam eu passar, tá ligado? Deixa eu ir primeiro. Deixa eu ir primeiro. Vai. Ai, caralho. Gastei um live, Diego. Que merda. Que posta. Ai, cacete. Pô, tem uns caras rezando no fundo, é isso? E aí, como é que você passou aí? E aí, eu não passo, velho. Ai, que estranho. Usa a lanterna aí. Não vai, velho. Passo. Não consigo passar. E agora? Não. Fugou, velho. Que posta. Putz, tem outro descansar aí na frente, não? Ou será que ele não deixa eu passar mesmo? Não sei lá. Mata os caras aí primeiro. Eu não consigo passar, velho. Tô miserável. Só pra me elogiar, hein? Ah lá, você passa. Você passa de boa. Deixa eu vir primeiro, Diego. Deixa eu vir primeiro, Diego. Quando você descansar lá, deixa eu vir primeiro. Ah, Diego, será que não tem que fazer essa porra aqui, não? Ah, faz, faz. É, estou aí, faz. É, mas é você que tem que fazer, não eu. Lá para baixo tem alguma coisa? Oh, Hallowed Sentinels. Most blessed representatives da Holy Church Clary. Minha alma soa para ver... ... 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 Eu gostaria de ver o que você merece. Eu dedico minha vida para os ensaios de Judge Claring. Minha fé em ela e as obras de divinos são boundas. É isso. A hora de que a senhora liga vai cair a verdade. Muita coisa aqui embaixo. Olha os caras que estavam rezando agora, esses caras aqui. Sim. Eu vou estar com medo dele. Muita coisa que tem aqui embaixo, velho. Pô, a lança parece ser boa. E esse jogo tem que farmar bastante também, né? Pra ganhar dinheiro, essas coisas. Sim. Boa, galera. Uh, tem um cara aqui, velho. Pegou pelas costas. A lancinha aí é boa, hein, Diego? É, eu achei ela pra acaso, velho. Ah, o que que apareceu? O titã. Opa! Eu tenho a chave. Ah, que susto. O que? Eu falava, eu tenho a chave. Opa! Aqui é o Sparkle. É o Sparkle! O que é? O que é? Cara, nós temos que fazer esse... Aqui. Encaixar a caveirinha. Carai. 6x1. 6x1. E o 87. Toma, não fui. E o pai... 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 Que isso? Que isso? Meu Deus do céu, cara. Eu não sabia que podia transmitir isso tudo. Coletivo em canal aberto. 4x3. Adição no áudio aí. Já adicionei, já adicionei. É... O gramado tá bom, né? O gramado ajuda também, né? É um tapete. A bola rola. Parece que tá rolando... Uma mesa de ar. Ah, eu também, né? Os 7 jogadores que parecem que fazem sexo com a bola. É um tapete aqui. Agora que pegar... Pegar no jeito... Você subiu de volta, né, Diego? Tá subindo aí. Você subiu? Ou tá aí embaixo ainda? Não. Ah, você tá aí. O que é chato? Aqui tem um monte de bicho, cara. É. Aqui é um lugar bom pra farmar. Dinheiro. Eu acho que vai demitir o técnico novo amanhã. Não duvido nada. Contratado hoje. É, hoje. Isso porque virou uma SA, né? Imagina se fosse clube ainda. Hoje eu vim mirando ainda. Já tinha... Tá maluco. Tinha demitido no vestiário. Olha a galera. Nem entrava no vestiário. Olha lá. Na beira do campo é lá. Olha a parecida. Olha a parecida. Nem diz que é de rescisão, né? Diz que é de rescisão. Agora você tá ligado que no mesmo dia se demitir não vale nem o contrato, né? No mesmo dia. Aí, ó. Vou dar uma escada pra seguir agora. Ah, aqui ele não estava. Ah, tá. Vamos ver se... Sacrário. Vamos descansar? Porque se descansar ali, ele anula o mundo. É preciso falar. Aquela comparação que fizeram 2019 de Cebolinha e Messi é válida. Eu tô com 5 mil naquele basura. É, ali é um lugar bom pra carmar, Diego. Ô Diego, deixa eu ir primeiro. É melhor. Pera aí. Já fui, já. Já foi milagre a Globo passar o jogo. Não, mano. 4 da tarde, pô. Não, mano. Eu nunca passou. Nunca passou. Quando é... É, quando é... Pelo menos aqui no Paraná, né? É dia a merda. É dia a merda. É dia a merda. É segunda, essas porra. Tem gente pra caralho atacando. Flamengo, eu acho que numa segunda-feira, 8 da noite. Sim, eu posso passar, pô. Não. Aí você foi 4 da tarde, 4 da tarde. Ou é bug ou eu não posso passar com você. A não ser que no meu horário tenha jogo de algum time de Santa Catarina. Aqui no Paraná é foda, velho. Paraná é assim. Aqui no Paraná é foda. Não, se tiver algum time daí jogando esse meu horário, aí realmente eu acho que ele não passa. Mas se não tiver... E eu acho que não tinha, porque o Atlético Paranaense jogou de noite. Sabe por quê? Porque não tinha nenhum time de São Paulo com um jogo importante. Senão eles iam passar do time de São Paulo. Nada, mano. Tinha o Palmeiro, acho que contra o poderosíssimo Cuiabá. E quase se fodeu. A merda, só o tempo de luta vai ser velho. Só o tempo de luta vai ser velho. Pô, eu tava com esse palmeiro por lá, cara. O Palmeiro do Olho. O Lanterna, o Umbral. Então, é só encaixar ele aí. Lanterna, o Umbral. Eu não tenho ele ainda. Você achou ele aonde? O Palmeiro do Olho. Você achou esse olho aonde? Eu não sei como é que ele tinha formado o baguinho. Pô, eu comprei uma sementinha, Diego. Comprei uma semente aí. Ele tá vendendo semente. Ele já tem semente, ó. Ah, sim, já tem. Pô, aquele lugarzinho é bom pra farmar dinheiro, Diego. Eu fiz dois mil lá, só naquela brincadeira. É, eu fiz alguns cinco mil agora, velho. Lugarzinho bom pra farmar aquilo lá, velho. É, bicho, eu vou tomar um banho. Se não vem roberta. Eu tô muito tarde, eu tô fudido amanhã. É, é isso que eu falo. Tem que entrar amanhã cedo, aí a gente consegue jogar bastante. Ô, Luca, eu entrei oito horas da noite, pô. Sim, mas a gente não estava de papo e eu tava gravando o bagulho do Hellblade lá. Cadê a bicha do meu lado? Ah, esse jogo aqui, Diego, sempre que você quiser jogar, pode me chamar que eu jogo. Vamos farmar a hora juntos. E o Diego, a gente descobriu como farmar a hora. O Diego só melhorando, eu não tenho essas porra. Onde você comprou essa porra, é? Eu não sei onde eu ganhei aquilo. Ah, quem vende isso aqui, tem isso aí, é o padre aqui, mas ele não tá aqui. O padre? Não tá aqui. E o outro lá, será que vende? Alguém vende isso aí, é o padre, mas ele não tá aqui. Onde é que ele foi parar? Será que eu burro? Descansa lá de novo. Achando que burro, cara. Descansa lá de novo. Porque aí eu já compro e já melhora o meu também. Porque eu tenho dinheiro agora. Vamos ver se o padre vai aparecer. Eu acho que eu tenho milão ainda. Será que é caro? Aí o padre aparece, aí ele fala, tava cagado. Ah, ele sumiu, velho. Será que ele tá pra cá? Ah, já sei, velho. Ele saiu do teu mundo porque você é fascista. Porque você é nazista. Essa não tem nem que eles revelam os babacinhos do teu. Ó, que nem aqui, ó. Nem aqui, ó. Não tem nada aqui, ó. Nem nada. Tá, vamos. Vem pra cá, aquele baú lá. Subiu todo. Ó, o baú não funciona no multijogador? Não, pra mim funciona. Ah, tá. Pegar o baú. Eu achei que era o baú ali do Raul. Vem aqui, ó. Lá no topo lá. Acho que era dinheiro só, Diego. Não era muita coisa, né? Ó, tu acha ruim isso? Só que depois você tem que voltar e... Eu acho... Você tem que voltar pra uma semente, né? Você tá ligado? Um vestígio. Vou salvar. Ó, santificar, peguei. Ah, eu tô perto de você, então. Praticamente no mesmo lugar. Agora nós vamos vir aqui e eu vou coisar a semente aqui, ó. Praticamente eu tô no mesmo lugar, véi. Como é que você tinha essa semente antes de pegar o baú aí? O que você conseguiu fazer no cara lá? Me diga, me diga. Como é que você conseguiu fazer? Ó, crucibilis. Que isso aí? Não sei, não funciona. É cruzado. O que você fez? Ah, véi. Fiz cagada. Vai voltar o chefe de novo. É isso. O chefe. Volta o chefe de novo, não é? Isso que é. Olha lá. Isso que é merda. Ai, cara. Tá todo bugado o jogo. Você sumiu, véi. Então eu tô vendo o chefe e uma luz amarela. E o tabugadato. Uma, pá. Acho que tá profissional agora, hein? O bicho já tá quase na metade. O que é que tá mais forte ou o bicho já tá mais fraco? O que é que tá mais forte ou o bicho já tá mais fraco? É, команha. Manha. É, que pegou as mães. O pato é real. Pegou as mães. O pato não pega e não tem coro, vai. Pegou as mães, a gente. Pegou as mães de apanhar. Olha lá, véi. Você tá bugado pra mim. Você não aparece hoje. Eu tô aparecendo pra você? Tô, né? Vai pro chão, moleque! Vai! Viva! Isso é exigido! Cuidado! Mas você não pegou a manha de tempo, hein? Ah, eu tava olhando no cara e de repente veio a mulher. Foda! Só se viu! Isso aqui é o quê? Eu não lembro. Ó, bate nela aí! Já? Não, não tô na hora de bater nela ainda não. Acho que agora dá. Agora dá, agora dá! Vai! Vamos ver! Não, 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 não! Agora, agora! É, eu sei! Já tá certinho! Nossa, velho! Cuidado, cuidado! Isso aí é chato! Veio, 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 veio! Veio! Não, não tá profissional aqui! Aqui ela é, tipo! Mas não é mais páreo! Vamos atacar. Ela não é mais difícil. Não é tão difícil. Ih, fodeu! Canta, canta o esquerdo! Canta o esquerdo! Canta o esquerdo! Canta o esquerdo! Isso ai Ih, esse raio Mas eu bati, eu bati Eu fiquei todo feliz Eu bati, eu bati não Canto, pato, pato, canto Eu bati, eu bati Eu bati, eu bati Eu bati, eu bati É que eu não tô te vendo, eu não sei o que é Você tá parecido aqui, você tá invisível Pô, parece que ela tá só me atacando A mulher focou só em mim agora, velho Vamos ver Ah 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 É Já sei o que que é É lag, internet Tá tudo errado. Pode ser, pute lag. É, tá com lag. Tá tudo bugado aqui. Internet. Lag, 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 lag. Leg, braço. Caralho. Ah, ó eu dando o exposit no Diego aqui, o titã. Tá usando o hack, ó. Tá usando o hack, ó. Tá tudo bugado. Eu achei que ele tava farmando lá. É, também. Tem que usar o hack e farm a hora. Dois juntos. Ó, usando o hack, ó. O diabo. O Diego é muito... É muito sem vergonha, velho. Olha isso, velho. Tem que usar o hack pra passar o bichão. Usa o live, Diego. Usa o live. Caralho. E aí, pô. Quase matando o bicho, um SEA dando sopa. Morreu. A lança é boa? Boa pra caralho. Morreu o lança. Morreu. O que ganha aí tem pra caralho. Eu não sei, aqui tá meio lag. Aí, agora veio. Eu já me sinto esse bagulho aí. Será que você vai ganhar conquista? Não, não ganho. Ó, heresia expurgada. Vixe, olha aí, tá tudo zoado. Você tem que achar um local. Vai lá no... É... Descansar lá, Diego. Você não vai desbugar aqui. Tá. Aí, ó. Agora foi. Eu acho que a gente não conseguiu entrar naquela sala porque tava bugado, tá ligado? Agora voltou normal. Aí, o pato, vamos descansar. Vamos dormir. Pô, nessa brincadeira deu quase duas horas de live. Nesse joguinho aqui, cada boss é demorado. Sabe o que é bom enfrentar o boss de novo? Eu tô conseguindo ir pouco. Então, enfrentar o boss de novo é bom pra pegar experiência, tá ligado? Uhum. Quando eu falo experiência, é ganhar level. Sim. Então, beleza. Bele. Falou, rapaziada. Eu dormi aqui. Falou. Eu vou encerrar a live aqui e vou jantar. E o Titã vai ficar sozinho porque é o que ele merece. Exatamente. Falou, editor. Eu sou... Éter, o cis do GNN. Meu Deus. Que porra é? E é flamenguista. Eu não gosto de... Eu não gosto de biote. E é flamenguista ainda pra ajudar. É, é. Pra piorar mais um pouquinho. Valeu, valeu. Vou encerrar a live aqui, valeu. Por enquanto eu fico na call ainda. Onde que encerra essa porra? Hora... Uma hora e meia farmada com sucesso. Uma hora e meia farmada com sucesso.